Meu nome é Zia, eu vou na Tentei Sonhos. Você gosta de bolo? Eu gosto! Eu gosto de bolo de... 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 de mandioca. Você sabe o que é mandioca? Sei, uma batata. Você come mandioca fita? Como? Como? Saberam o que você gosta? De morango. Ele gosta de malongo. O que você gosta? De bolo. Se bolo, se... Se é pra casa. É que eu gosto de se é pra casa. De morango. Bolo, um galo. Quem sabe conhecê-la? Quem sabe fazer bolo? Agora eu vou fazer muito com a professora no bolo. Bolo de cenoura. Fazer bolo de cenoura é fácil. Três cenouras, duas xícaras de chá de açúcar, quatro ovos, duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento. Bata as cenouras no liquidificador com o açúcar, o óleo e os ovos. Depois, misture o creme batido com a farinha e o fermento. Coloque no forno por 40 minutos. E pronto! É só servir. A cenoura do bolo tem que botar uma caltete de chocolate. Fica muito bom.